O Brasil é um país com muita diversidade religiosa, e foi com o objetivo de ensinar sobre isso para os seus alunos que a professora Heloísa, da escola Vitória Anacleto Cardoso, levou os alunos das turmas do oitavo ano para conhecer as várias tradições religiosas, através de passeios para estudo. Em uma dessas visitas, os alunos conheceram o Crematório Vaticano, de Blumenau, que abraçou a causa e propôs atividades em conjunto com as programadas pela professora, com o objetivo de incentivar os alunos a conhecer cada vez mais essas tradições. Durante a manhã de terça-feira, a equipe do Crematório foi até a escola, e os alunos se divertiram conhecendo e debatendo um pouco mais sobre a diversidade cultural-religiosa que existe em nosso país, em uma manhã recheada de surpresas. A partir do meu planejamento, que a gente faz trimestralmente, eu tracei o tema diversidade cultural-religiosa, que eu, como vários alunos falaram, de quarto ano, de quinto ano, então eu sempre estou trabalhando com meus alunos focado nessa diversidade. E a partir dessa diversidade, eu traço metas, objetivos. E no 800, na turma do 800, eu tracei as tradições religiosas. Então a gente começou a pesquisar, a fazer pesquisa sobre o assunto, sobre as várias tradições existentes, e as crenças de cada um existente em sala de aula. E muitos apareceram não tendo nenhuma crença, outros com crença, e foi bem na época ali que tinha a celebração de Páscoa de alguns cristãos, de algumas determinadas religiões, né? E foi onde agostou a curiosidade deles, de saber o porquê que algumas celebravam, outras não, e aqueles que não participavam de nenhuma. Para reforçar o trabalho feito em sala de aula, a professora levou os alunos para conhecer os locais onde os rituais acontecem. Fomos em Pomerode, na Osterfest, para conhecer como é que era essa celebração de Páscoa que eles estavam vivendo. E depois a gente foi conhecer o intuito e o ritual da morte, que eles também tinham curiosidade. Prof, quem não tem uma determinada religião, ou que não comemora datas comemorativas, como é que faz nesse ritual? Há alguém que faz? Eles podem fazer essa celebração? Como é que funciona? Então a gente foi com a turma conhecer o cemitério municipal, o Jardim da Saudade, em Blumenau, que é outro método de celebração, e fomos no crematório. E foi lá onde a gente foi bem recebido, e onde eles começaram com muitas dúvidas, porque é algo novo na realidade deles. Os alunos fizeram maquetes para demonstrar o que viram durante a visita ao crematório. A equipe do Crematório Vaticano deu todo o apoio ao projeto da professora, e como uma forma de incentivo ao debate do assunto, propôs que os alunos fizessem uma redação contando a experiência. Então, por exemplo, quando eles foram lá visitar, eles estavam assim meio receosos, uma crematória, alguma coisa. E a garotada gostou, porque viu que o Crematório Vaticano não é nada daquilo que eles imaginavam, como lugar tétrico, triste. Aí surgiu a ideia de fazer o quê? Uma redação, em que eles pudessem contar o que eles viram lá, aí a gente fez esse concurso de redação, e para essas três classes, quem cada uma montasse uma maquete, para mostrar o que eles viram, essa coisa toda. Para nós é muito bacana, porque você desmistifica a ideia do Crematório com lugar tétrico ou triste, né? E além do mais, nós somos um dos maiores polos de diversidade religiosa, o que justamente era o ponto-chave, justamente, desse encontro. E nós vamos fazer mais ainda, com certeza, lá. Os alunos realmente se dedicaram ao projeto, o que pode ser visto nos pequenos detalhes das maquetes, como a fachada do Crematório e a revoada de pombos. Uma tradição que simboliza a ascensão do Espírito aos céus. Os pombos-correios são diferentes dos pombos comuns, pois eles são treinados para voltar ao seu local de origem. Os alunos puderam interagir e soltar os pássaros, que voltaram sozinhos para a sede do Crematório em Blumenau. Alunos de outras turmas também participaram do momento e estavam animados com a experiência. Eu achei muito lindo e eu gostei quando as pombinhas foram voar. Eu, tipo, fui lá atrás tentar achar elas, né? Eu gostei. É um projeto muito incrível. Eu adoro, assim, eu adorei as pessoas que fizeram maquete e eu estou muito honrada em estar aqui na frente da TV Gaspar, representando a Escola Vitória na Clécia. Sendo que as aulas da professora Elô são incríveis. A gente aprende muito sobre a religião das outras pessoas, a nossa, assim, e a gente aprende, assim, que também a gente tem que respeitar o outro. A gente pode ser amigo da outra pessoa mesmo, sendo de outra religião, assim. Outro destaque das atividades foi o concurso de redação, onde os alunos contaram a experiência da visita ao crematório, um lugar que também promove a diversidade cultural religiosa, tema das aulas. A premiação foi entregue durante a visita e teve como vencedora a aluna Bruna. Ela tem 14 anos e frequenta o oitavo ano da Escola Vitória Anacleto Cardoso. Falei os espaços que a gente conheceu lá dentro e, como eu já não conhecia, daí eu falei o que eu conheci, o que eu aprendi de novo. Achei legal porque eu achava que era uma coisa ruim, assim, que a gente ouvia falar e pensava que era algo ruim, feio, mas ia lá, era um lugar muito agradável, assim. Uma surpresa encantou os alunos que participaram das atividades. As turmas do oitavo ano foram presenteadas com ingressos de cinema, que serão utilizados para algum filme que se encaixe no assunto debatido em sala de aula. O projeto é assim, ele vai, conforme vai passando as aulas, ele vai cada vez crescendo mais e daí eu comentei com eles quando que eles iam fazer a premiação dos relatos, porque a gente estava construindo maquetes, eu tinha esse processo todo. Então daí foi onde ele pôs a proposta de que se todos construíssem a maquete, iam ser escolhidos por sala, uma sala, para esse sorteio. E foi onde hoje a gente ficou muito feliz porque ele divulgou que todas as turmas vão ser beneficiadas. E é onde a gente, então, agora vamos comemorar todo esse trabalho construído. E para mim foi um orgulho, gente. E ouvir deles que as aulas são importantes e que eles valorizam o meu trabalho, está acima de tudo, isso não tem preço.